Arthur e Knota encontram os documentos que comprovam a propriedade. Enquanto isso, Marcelo rouba a turmalina de Zefa. Quer saber tudo o que vai rolar em No Rancho Fundo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 13 a 18 de maio da novela das 6 da Globo. No capítulo de segunda, Arthur e Knota se preparam para procurar o manifesto de Mina e a escritura do Rancho Fundo. Enquanto isso, Marcelo ouve quando Zefa e Dona Manuela falam da pedra preciosa, e conta para Ariosto. Após a insistência de Ariosto em permanecer para o jantar, Dona Manuela passa mal. Mais tarde, Tia Salete beija Floro Borromeu. No final, todos socorrem Dona Manuela, deixando a imagem do santo em sua casa. Enquanto isso, Marcelo invade a casa de Dona Manuela. Já na terça, Marcelo encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo. Enquanto isso, Zefa Leonel se preocupa com a saúde de Dona Manuela, que implora para a amiga não contar o ocorrido a Arthur. Mais tarde, Blandina encontra a pedra preciosa com Marcelo, e os dois a disputam. Então, Zefa Leonel descobre que sua pedra preciosa foi roubada. Blandina sugere que Marcelo devolva a pedra a Zefa Leonel, a fim de conquistar sua confiança. No final, seu Tico Leonel confronta Ariosto. Na quarta, 15, Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer seu Tico Leonel a largar Ariosto. Enquanto isso, Blandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde for. Então, Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a turmalina. No finalzinho, Blandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa. Na quinta, Blandina consegue se aproximar de Zefa Leonel. Dona Manuela confronta Ariosto sobre o roubo da pedra. Enquanto isso, Zefa Leonel comenta com seu Tico Leonel sobre sua desconfiança com Blandina. Quinota e Arthur encontram os registros dos manifestos de Mina. No finalzinho, eles comunicam aos Leonel que encontraram o documento que comprova a posse de suas terras. Já no capítulo de sexta, 17, Esperança comenta com fé e caridade que as terras de Zefa Leonel podem ser suas também. Enquanto isso, Zefa Leonel estranha a permanência de Blandina, mas aceita acolhê-la em sua casa. Então, caridade repreende esperança e fé por terem divulgado na internet a notícia de que os Leonel estão ricos. Deodora e Marcelo descobrem que Quinota e Arthur encontraram o documento que comprova a posse das terras de Zefa Leonel. Após dez dias, a família Leonel Limoeiro chega ao Grande Hotel São Petersburgo. Para fechar a semana, no capítulo de sábado, Quintilha se surpreende com a chegada da família e acomoda a todos ao receber o dinheiro de Zefa Leonel. Marcelo alerta a Blandina sobre a chegada dos Leonel. Então, a mulher afirma a Marcelo que Quinota precisa acreditar em sua mudança. Mais tarde, Ariosto pede que Arthur convença Zefa Leonel a aceitá-lo como sócio da exploração da mina. No final, Arthur questiona Dona Manuela se é seu filho biológico com outro homem. Quer saber mais sobre No Rancho Fundo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas.